Ô Branquinho, ele teria inclusive pedido emprego meu irmão? Boa noite pra você. Boa noite Silvie, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Nesse momento nós vamos começar a sair aqui de onde nós estamos, entrando na região da fazenda onde ele teria pedido emprego. O Hélio vai bem devagar aqui, pra vocês poderem observar. Essa mata que vocês veem aí no canto do vídeo, é onde a polícia intensificou, o Maico Paranhos tá mostrando pra vocês, é onde a polícia intensificou na parte desta tarde as buscas, a procura ao bandido Anderson Mota Protássio. A informação que se tem é que por volta das nove da manhã, ele teria chegado a essa fazenda aqui de cultivo de pimentões. E lá na estufa, onde as pessoas estavam trabalhando, quando ele chegou para uma conversa ali, perguntou se o pessoal era de Goianápolis, mais uma vez, Goianápolis entrando na conversa, ontem quando ele pediu carona, ele pediu que fosse levado a Goianápolis, e agora perguntou se o pessoal era de Goianápolis e pediu emprego. Nisso, um dos trabalhadores teria percebido que era ele, se tratava do Anderson, e saiu pra procurar ajuda. O Anderson, quando viu isso, acabou também deixando o local. E olha só, esse local aqui é só a quatro quilômetros de distância da outra fazenda em que ele teria ali, né, pedido carona, que ele teria ficado, visto pela última vez, ontem. E isso nos faz crer que ele não se movimentou a uma grande distância, ele ainda está na zona rural aqui, próximo a Mocambinho. E ele está, olha, ele ontem pediu carona, hoje ele, ali ao longe, vou pedir pro Michael tentar dar um zoom, já dá pra ver a estufa. Foi naquela estufa ali que ele pediu emprego. E aí ontem, a quatro quilômetros daqui, ele pede carona. Quatro quilômetros depois, ainda na zona rural, ele pede emprego. Agora, nessa sexta aí, a gente não sabe se ele vai conseguir chegar a algum outro local, e a gente não vê a presença ostensiva da polícia. Pode ser que a polícia esteja esperando ele chegar a Goianápolis, que pode ser o intento dele, porque ele tem família lá, e as evidências têm levado a isso. Mas a região fica desguarnecida. É um homem ruim, cruel, que mata pessoas, que mata crianças, mata idosos, mata mulheres, né, mata vulneráveis, e ele está circulando livremente, porque ontem pediu carona, hoje pediu emprego. Então, é nessa região que vocês veem, num perímetro curto. E aí eu fui conversar com o pessoal aqui da localidade, e o Anderson, ele conhece a localidade, porque ele trabalhou em lavouras de tomate. Nós conseguimos essa informação, e ele está indo para Goianápolis, a terra do tomate. E daqui, de onde vocês veem, nesse horizonte aí, é justamente de onde vai por dentro, na região rural, para Goianápolis. E aí tem outra informação importante, que nos chegou hoje. Quando ele veio nesta estufa pedir emprego, Silvie, ele estava portando um celular. Ou seja, hoje eu saí aqui, inclusive, vocês vão ter acesso a essa gravação, eu saí aqui pela zona rural, pelas estradas vicinais, com a ajuda do celular, do GPS, refazendo o caminho, entre uma fazenda e outra, o caminho que ele poderia ter feito pela estrada vicinal. E hoje, sabendo que ele também está portando um celular, a gente tem a informação seguinte, de que ele também tem acesso ao GPS, a qualquer tipo de GPS, que mostra para ele onde ele está indo, mostra o caminho para ele até chegar a Goianápolis. Parece que perdemos o áudio do Branquinho. Mas, gente, é isso mesmo, o cara está recebendo, é o que eu falei, o cara está recebendo informação, ele está dentro do Tomé mesmo. Aí ele já começou a dar o Tomé aí, olé, olé, oi, oi. Isso não pode acontecer em Goiás, não, hein? O nosso lema aqui, o lema nosso aqui é que bandido não se cria. Se bandido quiser ir para o mundo, que a pessoa quiser ir para o mundo criar, tem que mudar de estado, porque aqui, pelo menos esse era o lema. Não pode continuar uma coisa dessa. O Branquinho falou, certo, ele gosta de vulneráveis. É o bebezinho que está dentro da barriga, é a mulher que não consegue lutar com ele, é a criancinha, nenenzinha, com dois anos de idade, é um senhor de idade que não vai conseguir lutar com ele. Fora a tentativa, né, que ele tentou matar, ou matou, taxista, se não me engano, agora eu tenho que me recordar, parece que matou um taxista também, com a ajuda de outras pessoas, e por aí vai, tentou matar outra mulher.